Neste intermédio entre este painel e a sessão de ensinamento, eu também gostava de fazer alguns agradecimentos. E gostava de agradecer muito particularmente ao Secretariado da Atenção e às pessoas do Secretariado que têm tido um trabalho excelente, aqui a Renata, obrigadíssimo, mas também a Bruna lá dentro e a Daniela, que tiveram um imenso trabalho e, de facto, é graças a elas mais do que a mim que foi possível, digamos, este evento. Também queria agradecer aos elementos do Grupo de Missão da Inteligência Social da APDSI, nomeadamente a uma pessoa que não apareceu aqui, muitos apareceram, há um que não apareceu, que é o Miguel Santos e o Miguel foi um grande animador e uma grande alma de todo este evento. E por isso quero também agradecer ao Miguel e por isso para todos eles já agora também uma salva de palmas. Finalmente, quero agradecer aos patrocinadores que também tornaram este evento possível, a Microsoft, a Ciência Viva, Google e também a Amazon. A Microsoft, enquanto patrocinador deste evento, a Google e a Amazon, patrocinadores globais da APDSI. Nas pessoas da Ciência Viva, gostava de agradecer nomeadamente ao João Roberto, que está lá atrás e que nos deu um excelente apoio e também à Patrícia Arruda. Gosto também uma salva. Bom, e agora já temos aqui as cadeiras preparadas e por isso peço à Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, a doutora Alexandra Leitão, para vir com a professora Helena Monteiro também e com o nosso coordenador, o Marco Viceiro. Obrigado. Boa tarde, quero agradecer a todos os presentes por estarem aqui. Eu não preciso do algoritmo para perceber que já estamos todos a pensar no almoço e portanto vão ser breves, mas queria deixar três ideias. A primeira é que o estado de arte destas tecnologias e maturidade permite que já usemos em Portugal e nós nos hoje estas tecnologias. Fico também contente porque eu próprio também não devo ser substituído com o estado de arte atual, ainda devo conseguir fazer a coordenação. O segundo ponto tem a ver com a confiança. É muito importante que haja transparência no modo como é usada esta tecnologia. É muito importante também que haja controle. Eu tenho que saber não só que dados é que estão a ser utilizados, mas eu tenho que ter a capacidade de dizer se vão ser usados os meus dados e que dados são utilizados. É preciso ver qualidade nos dados e finalmente é preciso perceber um negócio para percebemos que estamos mesmo a usar os dados da forma certa. E a terceira ideia da web, que para mim é mais importante e muito ligada com o professor além disso, é a edição que nós temos de educar as pessoas. Eu tenho uma filha com 7 anos e ela passa muito tempo na vizinha que é influencer, é uma profissão que ainda não existia. E ela tem um canal de YouTube privado onde faz os vídeos dela. E portanto, há novas profissões a aparecer que eu ainda nem sei nominar, mas as pessoas que vão perder os empregos não estão capacitadas para fazer estas novas profissões. E portanto, cabe-se a nós garantir que educamos as pessoas, desde o meu filho de 7 anos, até todas as pessoas que vão ter este desafio, que é esta mudança derivada desta tecnologia. Agradeço e passo a dar a palavra à professora Maria Lange. Mais duas palavras. Agradecer a todos o termos construído esta manhã. O marco foi essencial até ao nosso secretariado, como o João Catarino já referiu. Eu estou a descobrir os elementos da direção, que eu já sei que são soberbos, por isso mesmo estamos todos a trabalhar em conjunto. Permitam dizer estas coisas. Mas são muito melhores, porque o João Catarino não conhecia a arte e o engenho de fazer o que tem vindo a fazer durante esta manhã. Muito obrigada, João. Outra pessoa, o Miguel. Miguel Marinho de Campos, que esteve a moderar a sessão anterior, também não fazia a mínima ideia que ele gostava de fazer aquele papel. Muito bem, estamos a descobrir-nos e cada um de nós tem capacidades que estão desconhecidas. A inteligência artificial, um dos perigos que vem trazer, e nós temos aqui muitos desafios, mas o que me aflige mais é a tornar-nos irrelevantes, como a Arari dizia em Davos, na janela deste ano. É a tornar-nos irrelevantes, porque até com o G muda, muda, muda. E nós sabemos e somos peritos a fazer determinada ação. Recebemos os parabéns, somos excelentes. E de um momento para o outro já não somos. E temos que fazer com que a sociedade, ela própria, não sei como, não sei como, a PDSI é apenas uma gota d'água num grande oceano a tentar ser mais uma voz. E convido-vos a todos para isso, porque somos de facto uma plataforma que é independente, que é agregadora, que trabalha para a sociedade da informação, que trabalha para a sociedade e que pretende ser inclusiva, ser segura e ser participativa. E queremos a vossa participação. Os meus agradecimentos a todos e agradeço neste momento à senhora ministra, a senhora ministra que teve a gentileza de estar aqui connosco hoje, não podíamos terminar melhor. E pensando no grande desafio que tem pela frente, eu que estou na administração pública na Universidade de Lisboa, a minha área de especialidade neste momento, ao fim de uma série de anos, de passar com as tecnologias e tudo isso, tem a ver com a transição digital, já nem digo transformação, portanto é a mesma transição digital. E transição digital na administração pública é um desafio enormíssimo, mas como sempre Portugal ultrapassa e surpreende. e eu neste momento agradeço uma vez mais a todos vós e dou a palavra à senhora ministra que está aqui connosco.